Eu vou tirar uma regra, uma regra, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. Os loucos desejam o calor dos teus braços, são seus, sabor dos teus bichos mistura que fascina, amor dos eus, embaixo de lençóis como ondas do mar, são, fazendo a praia beleza singular, sedução da minha voz no teu ouvido, entre alma e corações envolvido. Pena do tamanho de um botão, amor dos deuses, fera como veneno de escorpião, amor dos deuses, brota como essência no coração. Pena do tamanho de um botão, amor dos deuses, fera como veneno de escorpião, amor dos deuses. Brota como essência no coração, vivemos como fosse único, dia, olhares maldosos, não defendemos da aprovação do público, não, 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 não. Nossa felicidade causa indignação, ser fiel, pra aquele que só sabe o que é paixão, pode crer. Pena do tamanho de um botão, amor dos deuses, fera como veneno de escorpião, amor dos deuses, brota como essência no coração. Pena do tamanho de um botão, amor dos deuses, brota como essência no coração. Juntos somos pura realidade, então, que causa inveja pra humanidade cega, então, nossa história é vivida, se foco nos cifras. Eu e você, indecifrável, conto de autoria própria, inabalável, paz no coração. Pena do tamanho de um botão, somos luz que brilha na escuridão, os olhos fechados que nos julgam, não enxergam as estrelas em volta da lua. Sou guerreiro, sou leão, junto com meus passos, pequeno, venenoso, anda comigo escorpião. Os trovões brandaram, os raios clarearam, assim surgiu a nossa união. Pequena do tamanho de um botão, amor dos deuses, fera como veneno de escorpião, amor dos deuses, brota como essência no coração. Pequena do tamanho de um botão, amor dos deuses, fera como veneno de escorpião, amor dos deuses, brota como essência no coração. Somos inflamáveis, nós dois juntos, pega fogo no quarto, querem nos decifrar, espero que não conclua, pode se surpreender. Amém.